Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Você ligou o 93, chamou mais uma vez e disse é uma emergência, meu amor Que o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez, marcou, marcou E pra apagar o seu calor, debaixo do cobertor, só eu, só eu, meu amor E seja lá onde for, Campo Grande ou Salvador, e é só chamar que eu vou Porque eu sou Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Você ligou o 93, chamou mais uma vez e disse é uma emergência, meu amor Que o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez, marcou, marcou E pra apagar o seu calor, debaixo do cobertor, só eu, só eu, meu amor E seja lá onde for, Campo Grande ou Salvador, e é só chamar que eu vou Eu sou seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seco embaixo do chuveiro Quem sabe assim? Vai! Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Fugir do amor não leva a nada, o coração fala mais alto, a cabeça pira nas noites e nas madrugadas Sozinha por aí, tenta se divertir, a minha falta te consome Chama pelo meu nome, me esquecer pra quê? Se o amor que eu sinto é o que me faz sobreviver